Conheça hoje, 5 pastores que fizeram coisas inacreditáveis dentro da igreja. Ninguém pode negar que África do Sul é um país com muitos pastores terríveis. Pastores que fazem qualquer coisa para chamar atenção. Profeta Amboru é um deles. Em 2011, ele supostamente removeu demônios, inserindo as mãos nas partes íntimas das mulheres. Meu Deus! Em 2016, o pastor afirmou que visitou o céu e tirou fotos com Deus para mostrar como prova. Aquele que desejava ver as fotos tinha que pagar 5 mil randes. Em 2017, ele afirmou que foi para o inferno e matou Satanás. O pastor também já pediu aos membros de sua igreja tirarem suas cuecas durante o culto, para ele abençoá-los. Meu Deus! E os membros obedeceram. Em 2020, ele exigiu Sam mil dólares para viajar para o inferno novamente para matar o demônio do coronavírus. Mesmo falando e fazendo essas bobagens, a igreja dele está sempre lotada. Daniel Obnin, um pastor ganense que fundou a Igreja Internacional O Caminho de Deus. Ele é conhecido por suas heresias e sua fama por cometer atos obscenos e escândalos em sua igreja. Ele já fez várias declarações públicas controversas. Ele disse que é um anjo de Deus. Também já disse publicamente que consegue transformar a si mesmo e a outras pessoas em objetos e animais. Ele sempre esteve nos noticiários pelos motivos errados desde 2011. O seu estilo de conduzir orações e expulsar demônios é bizarro. Durante um culto de cura em sua igreja, o pastor pediu aos membros do sexo masculino que queriam pênis maiores ficarem de pé. Ele então impôs as mãos sobre a região genital e fez orações especiais. Diante de muitas polêmicas, uma delas foi a que aconteceu no ano de 2016. O pastor açoitou uma menina grávida e seu namorado isso dentro da igreja. O pastor ficou irritado com a atividade amorosa do casal, que levou a uma gravidez. O terrível pastor tomou a lei em suas mãos e chicoteou o casal. Durante toda a punição, Obni é ouvido questionando o jovem desempregado porque ele engravidou a menina, sabendo que não tem recursos para sustentá-la e criar o feto. A menina, não aguentando mais os açoites, tentou fugir. Mas foi detida por capangas do pastor para permitir que o infeliz aplicasse mais espancamentos. Estou sem saber onde é que eu estou e com que uma eu vou tomar da minha vida. Tome, tome, tome. Essa mulher de amarelo ao ver a cena, corre para tentar parar o bispo de batê-la. Mas o bispo diz que o castigo era necessário. E ele estava fazendo a vontade de Deus. Segundo Daniel Obnin, eles foram açoitados a chicotadas em frente a todos os membros de sua denominação pelo ato de fornicação. Depois de submeter os dois a flagelações severas por vários minutos, ele ordenou que seus pastores júniores retirassem os cintos para açoitarem o casal também. Após o evento polêmico, o governo liderou uma campanha para que ele fosse preso apresentando uma queixa que resultou em sua prisão. Após a sua prisão, um grupo de membro da sua igreja cercaram a delegacia onde ele estava detido para exigir a sua libertação. Para seus membros, Daniel Obnin continua sendo ungido de Deus. Essa mulher não conseguia engravidar há anos, depois de contar tudo. O pastor pisou na barriga da mulher enquanto orava por ela. O pastor pisou na barriga da mulher enquanto orava por ela. O que chocou muita gente é que um mês depois, a mesma mulher veio à igreja revelar que finalmente estava grávida. Meses depois, a mulher voltou à igreja para revelar que havia dado à luz um bebê saudável. A mulher foi mais uma daquelas pessoas pagas para simular milagres. Obnin continua fazendo coisas bizarras, ele é um daqueles pastores que deveriam estar apodrecendo na prisão. Esse é o pastor nigeriano Davi Oidepo. Ele realizava um culto na Capela dos Vencedores em Ata, estado de Ogum, quando trouxe no altar pessoas para receberem a oração dele. E essa infeliz mulher participou do serviço religioso do pastor, mas não esperava o que fosse acontecer com ela. Vamos ver. Conforme vimos, a infeliz mulher diante do pastor professa ser uma bruxa para Jesus. E aparentemente zangado com seu testemunho, o religioso comumente conhecido como profeta dá um tapa no rosto dela chamando de diabo sujo. É isso mesmo, a mulher foi agredida durante o culto diante de todos. E a pergunta é, como que as pessoas seguem esse homem? Ela foi esbofeteada por dizer ser uma bruxa de Cristo no altar. E o profeta, ao invés de exorcizá-la, repreende ela esbofeteando. Mas isso é bem doentio? Como que se bate em alguém assim numa igreja? O cristianismo na África está sendo muito importante. O cristianismo na África está sendo muito pervertido por pessoas, como esse líder religioso. Eles se tornaram a atenção, em vez de fazer de Cristo a atenção. E infelizmente, a pobreza e a ingenuidade da população local não ajudam. Muitos nem sequer leem a Bíblia. Muitos não buscam o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos estão sendo mantidos prisioneiros por esses impostores com título de pastores, que usam o nome de Deus como fachada para seus ofícios próprios. Já pensou você frequentar uma igreja dessa? Você ir ao culto e acontecer isto? Um desequilibrado de um pastor bate em você de tapa e chicote? Na África é assim. Os seguidores, para provar a fé em Deus, têm que submeter a esses açoites. E isso vem acontecendo, em muitas igrejas pelo mundo, principalmente na África, está cada vez mais, se tornando um verdadeiro circo dedicado a Deus, os cultos desses pastores, com a suposta capacidade de operar milagres, conduzindo grandes e acalorados sermões e o espetáculo de fazer os fiéis passar por sessões de fragilamento. Andreu Ejimadu é um dos pastores mais bizarros da Zâmbia. Ele já sugeriu várias coisas aparentemente ridículas para os membros fazerem, a fim de obterem bênçãos e certos milagres. Em 2017, ele fez os membros de sua igreja beijarem e lamberem seus sapatos para receber milagres. Esse pastor também é conhecido por vomitar dinheiro e encher contas bancárias das pessoas de dinheiro. Ele já disse que carrega vários milhões de notas diferentes dentro do estômago. em 2018, por exemplo, chocou muita gente em Limpopo. Ele supostamente profetizou que essa mulher precisava desesperadamente de dinheiro. Ele chamou a mulher, que tinha a sacola na mão, e pediu que verificassem se de fato não havia dinheiro dentro da sacola. A congregação verificou que não havia nem um centavo na sacola. De repente, ele começou a orar, pedindo a Deus para enchê-la de dinheiro, e do nada o pastor começou a vomitar dinheiro. E era dinheiro de verdade. Esse suposto milagre deixou muita gente de Kensho caído. Ele já foi apontado várias vezes como um dos pastores africanos que usam satanismo e magia para realizar milagres. Esse foi mais um episódio de Pastores Mais Loucos de África. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até breve.